O humor estável. Será que isso existe mesmo? Será que é saudável? Será que é real? A gente fala muito de estabilização de humor. Eu queria ter um humor estável. É até a forma como a gente fala de uma classe de medicamento, né? Estabilizadores de humor. Mas será isso algo real? Pelo dicionário estável, é algo inalterável, invariável, constante. Um humor constante. Um humor que não varia. Eu queria trazer essa reflexão para você hoje, porque eu tenho uma preocupação com aquilo que muita gente busca e pode achar que isso é saúde, saúde mental. Mas pensando sobre isso, pensando em você agora, pensando na sua vida e pensando nas pessoas, você acha que nós temos um humor estável? Para a gente começar a falar de saúde mental, a gente precisa entender aquilo que é real e é plausível na nossa vida. O humor varia. O humor normal varia. A nossa variação de humor é decorrente daquilo que a gente vive. E as nossas emoções e os nossos sentimentos são genuínos. E a gente não pode esperar ter um humor o tempo todo igual, estável, diante de situações diferentes. Porque a gente tem reações emocionais, né? Tem interpretações sobre aquilo que a gente vive diferente. Então, se alguém faz alguma coisa que te irrita, seu humor vai ficar irritado e isso é normal. Se algo acontece e você fica triste, seu humor vai ficar triste e isso é normal. E já não é estabilidade. Se algo te deixa desanimado, frustrado, você pode ficar se sentindo frustrado. E seu humor não vai ser um humor que alguém vai ser um humor que alguém vai chamar e você dá a melhor das criaturas para estar junto num momento de alegria. Então, quando a gente fala de saúde mental, primeiro, a gente tem que pensar sobre aquilo que faz parte da vida e não patologizar, né? Transformar em doença, em conceito de doença, coisas que são normais. porque senão a gente passa a ser uma sociedade que medica a vida, que medica aquilo que faz parte de ser gente, que faz parte de ser humano. E isso é importante porque não é que não é importante você se perceber irritado, se perceber com humor ansioso. A identificação dessas alterações é extremamente importante. Identificar quando está frustrado, quando está decepcionado, quando está irritado, quando está nervoso. Tudo isso é importante. Identificar. Porque identificar, perceber-se, faz parte de conhecer-se. E quando você se conhece um pouco mais, você começa a entender porquê que aquilo muda o seu humor. Mas ter essa variação de humor é normal. Inclusive, isso é o que nos torna pessoas capazes de crescer. Porque quando varia, né? Quando a gente percebe uma emoção que não era aquela que te agrada, não é aquela que agrada os outros, ou que torna você uma pessoa ótima e fácil de conviver. Quando a gente percebe tudo isso, a gente tem a capacidade de começar a decidir como que eu quero reagir às próximas situações, quando isso acontecer de novo. Porque à medida que eu reconheço, que eu me percebo, que eu entendo, eu começo também a me tornar capaz de começar a escolher como eu vou reagir. Porque você não é capaz de evitar ficar irritado, evitar ficar triste, evitar ficar ansioso por alguma coisa. Mas você é capaz de, conhecendo tudo aquilo que te provoca mudanças, decidir e começar a tentar entender como que você vai reagir da próxima vez que aquilo acontecer. Inclusive, na tristeza, entender a função da tristeza. A tristeza tem função. A tristeza nos faz refletir, né? Nos faz baixar a cabeça e pensar sobre coisas que talvez se você estivesse alegre e eufórico, aliás, talvez não, que você é alegre e eufórico, não pensaria. A tristeza também promove reflexão. Do mesmo jeito, a ansiedade tem algo que me deixa muito ansiosa. Eu sempre fico ansiosa, ansiosa quando isso vai acontecer, ou quando eu vou fazer algo, ou mesmo do nada, na minha casa. Peraí, eu estou ficando muito ansiosa. O que que isso me diz? Isso me fala sobre a minha insegurança. Isso me fala sobre os meus medos. E quais são os meus medos mais profundos? Será que aquilo que eu acho que me deixa muito ansioso ou ansiosa é realmente aquilo que é? Porque muitas vezes a gente dá alguns nomes e a gente seleciona pessoas ou situações que nos deixam ansiosos sem necessariamente saber profundamente qual é a causa. Muitas pessoas ficam muito ansiosas quando vão fazer uma apresentação em público, por exemplo, ou para o chefe. Será que essa ansiedade é decorrente da apresentação? Ou é porque você tem uma mega necessidade de ser sempre aprovado? E lida super mal com o não? Lida super mal com a frustração, com a quebra da expectativa? Será que a pessoa que te irrita, ela te irrita porque ela faz isso? Ou porque é muito difícil para você lidar com a maneira como aquela pessoa age? Porque a maneira como ela age não é a forma como você gostaria? E você lida mal com aquilo que não é do seu agrado? Então, não existe humor estável. O nosso humor, ele varia também para o nosso aprendizado. É claro que eu não estou falando aqui de um humor que altera em um quadro de um transtorno afetivo bipolar, por exemplo, ou um quadro depressivo, um quadro médico de fato. A nossa conversa aqui tem a ver com aquilo que é a vida e que nos faz gente. E também para refletir de uma forma um pouco mais profunda sobre o que a gente exige da gente mesmo. Às vezes a gente tem uma exigência tão grande de como você tem que ser, de como você deveria agir, de como você deve se manifestar, porque socialmente estão esperando isso de você, mas você está sempre irritado, fica muito ansioso, fica muito triste, e se condena e se culpa por não encarar as coisas de uma forma mais serena. Está tudo bem se você não está encarando. Você só precisa começar a pensar no porquê. E não pensa de cara em uma questão biológica necessariamente. A gente tem questões biológicas que alteram o nosso humor, nossas reações. A gente tem, a gente sempre fala sobre isso aqui, tem alterações de vitamina, tem alteração de neurotransmissor, tem desbiose intestinal, tem um monte de coisa que pode alterar a maneira como você reage o seu humor. Sim, mas essa conversa não é sobre isso. E eu não quero que você pense isso como a primeira coisa. Essa vai ser a segunda coisa. Porque o biológico não é a maioria. A maior parte dos motivos. A maior parte dos motivos é a gente, de fato, ter uma dificuldade de começar de dentro para fora. E a gente precisa começar essa análise de variação de humor, de dentro para fora. Dispensar a ideia de estar sempre responsabilizando alguém ou alguma coisa pela nossa alteração, pelas nossas descompensações. É claro, cada caso é um caso, tá gente? Mas essa reflexão é para todos. A gente tem fatores externos extremamente estressantes e importantes no nosso dia a dia. Inclusive, independente daquilo que a gente está vivendo agora, né? Eu estou gravando esse vídeo num período que a gente está vivendo uma grande pandemia. Não sei quando você vai ver esse vídeo depois. Hoje aqui é 18 de março. 18 ou 17? 17 de março. E a gente realmente tem fatores estressores de fora para dentro muito importantes. Mas eu quero que você pense que a variação de humor nunca aconteceu só agora, né? Não acontece só agora. Já acontecia. Então, essa reflexão é para todos os tempos. Porque eu me preocupo muito com aqueles que ficam exigindo de si mesmo um humor estável quando ele não existe. Tudo aquilo que você sente é genuíno. Tudo aquilo que você sente é verdadeiro. E a gente tem que valorizar aquilo que a gente sente porque não foi no nosso ser, as emoções não foram colocadas por acaso. Elas foram colocadas para serem utilizadas ao nosso favor. E essa variação é para a gente entender tudo aquilo que nos dói, tudo aquilo que nos alegra, aquilo que nos frustra, aquilo que nos irrita, aquilo que nos motiva, aquilo que nos empolga. É a leitura sobre o significado daquilo que você sente que vai fazer na sua vida uma grande diferença. Mas isso só acontece quando é de dentro para fora. Quando a gente pensa sobre a nossa responsabilidade nas nossas ações e nas nossas reações. Quando a gente para de culpar apenas o externo, a gente começa a ter mais ação. Inclusive, em sites de autoconhecimento. E é isso que, de fato, faz diferença na vida. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, compartilha. Se você não está inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal. Ativa o sininho para você saber quando a gente colocar um vídeo novo. E eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até mais!